Galera, Santista é ligado, lá vem o Tero na direita, levanta a mão inteira, bora vem o promotor do gol, toque de cabeça! João Schmidt e a bola na rede! Gol do Santos na Vila! O Mano Menezes, o time mal treinado, hein? Um time que não tem a força de... Se liga agora o que eu falei, hein, porque o Mano Menezes, dentro do grupo de jogadores, do grupo de jogadores... Pô, só fez M, se liga agora o que eu falei, ó, e não se esqueça de se inscrever na Rádio Crack Neto no YouTube, que é a baita de uma rádio, hein, meus amigos! Fez, hein, Caetano, Félix Torres, né, o Romero tem que marcar, o João Schmidt, o João Schmidt faz o golaço, gola de cabeça, no chão, pá! Vila! Ele cabeceia sozinho, sozinho! O que que vocês estavam fazendo aí, Sidney Lobinho, Mano Menezes, vocês todos da estatística, vocês todos, vocês faziam o quê? O que que vocês... Olha, a batida do Otero! Pô, sou bom pros caras das estatísticas, os seus matemáticos, né, os geólogos, pô, você tem brincadeira comigo, meu irmão! Muito bem batido o escanteio, ninguém marcando, ninguém, um time que não sabe marcar ninguém, não consegue marcar, parabéns pro Santos! Parabéns pro Santos, verdade é essa, pô, o Santos nasce em Ribeiro, né, ganhou no Curitiba e vai cair pra seribeiro paulista, parabéns, meu irmão, esse é o React Rude, e comenta, compartilha, e muito obrigado, 500 mil seguidores no Instagram, não é, meu irmão, bom pra si, meu irmão! Canal do Rude, arroba Rude Landuti Rude Landuti